Já não tô nem aí pro amor, tô querendo várias na minha cama A ilusão que você mesmo criou, posta foto falando que ama Mas bebê esses papo de amor, eu tô retirando da minha vida Pra romance é off, falou, tô online pra dar putaria Vem sentar por cima, vem ficar por cima Traz a loura e a moreninha que o pai patrocina Vem sentar por cima, vem ficar por cima Traz a loura e a moreninha que o pai patrocina Essa noite vai ter muito amor, mas de um jeito diferente Loura é bola de costa, morena joga de frente Mas não vale se apegar, esse jogo eu não sei jogar Quem nasceu pra ousadia não vai se relacionar Mas não vale se apegar, esse jogo eu não sei jogar Quem nasceu pra ousadia não vai se relacionar De rolei pela quebrada, com a gata do meu lado Aro 20, blindadão, o cidro tudo lacrado Dá calor e a princesinha, frigo acondicionado Faz selfie pras suas amigas, mamando dentro do carro Faz selfie pras suas amigas, mamando... Apaixonado, amante da putaria Eu tô bolado, comendo cinco por dia a dia Amante da putaria Comendo cinco por dia a dia Eu tô de pé, mas Deus que guia Amante da putaria Jogando as coisas fora e tá pedindo pra voltar Me liga toda hora e acabou de bloquear O clima tá pesado e eu não quero brigar Chorou leite derramado, sua amiga veio tomar Se é dia de baile, eu tô no disfarce Um trato na nave, Juju tá na fase Hoje tem bololô em plena pandemia Já busquei o jet, partiu pra marina E eu vou no top, que roubo o zão do ano É lá, tu fica em choque, com os drag passando Pousando a minha glock, no meu Nike de mil Passei de meia alta, a milhão, cê nem me viu Apaixonado, amante da putaria Eu tô bolado, comendo cinco por dia a dia Amante da putaria Comendo cinco por dia a dia Eu tô de pé, mas Deus que guia Amante da putaria Eu tô bolado, comendo cinco por dia a dia Eu tô de pé, mas Deus que guia Guia Amante da putaria Lata Amante da putaria Amante da putaria Vinamame Rata